Está inaugurada a ciclovia que liga a Cesseira à linha Ceira. A vice-presidente da Câmara do Tomar, Filipe Fernandes, fez as honras da casa e procedeu ao corte da fita na presença do presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, e do presidente da Câmara do Tomar, Hugo Cristóvão. Trata-se de uma obra realizada pela Junta da Cesseira com apoio do município de Tomar e que ascendeu a perto de 110 mil euros. O ato simbólico da inauguração realizou-se, no entanto, momentos antes, nas instalações do centro escolar, numa sessão também aberta à comunidade. Carlos Rodrigues, o presidente da Junta da Cesseira, aproveitou o momento para lembrar o conjunto de investimentos realizados ao longo dos últimos 10 anos na Freguesia. A ciclovia, que já é usada por muita gente, já há várias semanas, mas que só agora está completa, é um investimento por contrato interadministrativo com o município de Tomar, custou na totalidade 110 mil euros. Insere-se na visão que nós temos, nós, Executivo da Junta da Freguesia e o Executivo Municipal, na visão que nós temos sobre aquilo que é, digamos, políticas públicas de investimento em termos de administração local. Nós temos fomentado e temos feito na Freguesia da Cesseira uma diversidade de investimentos muito grande. Pode ser desde o Simples, a ciclovia, este edifício, como vocês sabem, é o maior investimento feito na nossa Freguesia e um dos maiores que o município fez nos seus mandatos. E o Parque Infantil é também uma parceria entre o município e a Junta da Freguesia. A ideia era nós fazermos aquele percurso e percebermos esta última década que tem sido feita em termos de investimentos por parte do município, essencialmente. Estamos a falar do centro da Linha Seira, que está para ser qualificado e esperamos iniciar isso em breve e que tarde em aparecer, mas estamos a qualificar as duas escolas, uma para o museu, o município está a requalificar o jardim escola para um espaço co-work, temos a ciclovia, temos o pavilhão multiusos, o centro escolar, a requalificação do cemitério, o parque infantil, o albergue. Neste percurso de dois quilómetros dá para ter uma perspectiva daquilo que tem sido feito nesta última década. E, portanto, é sempre questionável, as opções feitas por quem governa são sempre questionáveis, mas são as nossas, é o ônus da governação e é assim que funciona. Seguiu-se a intervenção do Presidente da Câmara de Tomares, o Cristóvão dirigiu-se em particular às crianças do centro escolar para referir a importância da obra como investimento para toda a comunidade. O Autarca destacou também um conjunto de projetos já realizados e outros projetados que aproximam a comunidade. O que importa é que a obra não era para hoje, vai ser para muitos e muitos dias e, portanto, vocês vão, vocês, com os vossos pais, com os vossos avós, enfim, toda a comunidade vão ter a oportunidade de desfrutar de mais esta iniciativa, a ciclovia, que fica aqui no fundo a ligar estas duas localidades, da Linhaceira e da Aceiceira, e o parque junto à antiga escola, agora albergue, para os peregrinos de Santiago, principalmente, mas também para outras possibilidades. E, portanto, o essencial é isso mesmo, são obras que ficam para a comunidade e queria sublinhar isso, que de certa forma o Sr. Presidente também já referiu, a palavra comunidade, porque, efetivamente, a Aceiceira, a freguesia da Aceiceira, como outros territórios, é normal que assim seja, tinha, às vezes, mais bairrismo do que comunhão. E, a verdade, o que se tem notado nesta última década é que, particularmente, entre estas três localidades, Santa Cita, Linhaceira, Aceiceira, cada vez mais se tem verificado essa comunhão, o desenvolvimento de atividades conjuntas e da perceção de que é uma só freguesia, independentemente das diferenças entre cada um dos territórios. E a Junta de Freguesia, creio, tem muito contribuído para isso, com o seu trabalho, com as iniciativas que desenvolve, mas também com estes projetos, com estas obras que têm ocorrido. O Largo de Santa Cita é um exemplo, esta iniciativa agora da ciclovia entre estas duas aldeias e do parque, junto à Aceiceira, portanto, à antiga escola da Aceiceira, também é outro exemplo, o projeto que está a ser desenvolvido ali para este grande Largo da Linhaceira, que é, de facto, difícil, porque é muito grande, e, portanto, é difícil em termos de projeto, mas também o será depois, em termos financeiros, ainda mais atravessado ali por uma estrada nacional, portanto, é um projeto difícil, mas também será mais uma realidade, e, portanto, este trabalho, acima de tudo, o que importa sublinhar é isso, é que é obra que resulta em comunidade e na aproximação dessa comunidade. E, claro, este centro escolar onde estamos, hoje, todos juntos, uma só freguesia, porque vocês são de todas as partes da freguesia, não é? E também de um ou outro local fora dela, com certeza, mostra também isso. Portanto, essa agregação e esse trabalho de comunhão, de uma só comunidade, de uma freguesia unida, mesmo que de vez em quando com algumas diferenças, como alguém me dizia há pouco quando cheguei, o tempo também é resultado disso, às vezes as pessoas resmungam, faz parte, o tempo também é assim. Mas o que importa é que, na maioria dos dias, estejamos uns com os outros e gostemos de estar uns com os outros. E, portanto, é muito bom quando a obra pública, seja da freguesia, seja, obviamente, também aqui com as parcerias com o município, mas, acima de tudo, que a obra que se faz sirva para isso mesmo, para a utilidade da comunidade e que sirva para juntar comunidade. Portanto, o desafio que fica, e agora neste particular já há mais para os meninos e agora para a Associação de Pais, para a ATL, para estas próximas semanas de verão, é que, olha, não puderam usar hoje, mas vão experimentar nos próximos dias e depois, durante muitos meses, muitos anos, há o uso da comunidade, já agora estimem, porque, como o Sr. Presidente referiu, tem sempre custos. Portanto, ajudem a cuidar daquilo que é de todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.